Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso Já me enchei Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem no mar Se o bem no mar Se o bem no mar Se tem o bem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Sabe viver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.